Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 truques molezinha pra você se cuidar no dia a dia, pra você que fica aí de desculpa, tipo, ah, mas meu dia é muito corrido, não tenho tempo. Vocês acham o quê? Que eu fico de bunda pro alto o dia inteiro? Cara, meu dia também é corrido pra caramba, então tudo na vida é questão de prioridades. E aí se se cuidar é uma prioridade pra você, 2, 3 minutinhos ali no teu dia você consegue se cuidar, mas eu vou te dar algumas dicas pra você encurtar ainda mais esse tempo na hora de se cuidar, beleza? Então vamos lá, a primeira dica é, eu já cansei de falar aqui no canal sobre a importância de lavar o rosto com um sabonete próprio pro rosto. Cara, isso faz toda a diferença, tanto pra questão de espinha, oleosidade, até mesmo questão de qualidade da tua pele, porque às vezes a pessoa não tem espinha, não tem cravo, que é meio difícil não ter cravo, quase todo mundo tem cravo, mas enfim. Pode ser que a pessoa às vezes não tenha nenhuma dessas duas coisas, mas não tenha uma boa qualidade de pele, a pele não, sabe, não tem um brilho, não tô falando brilho de oleosidade não, mas não tem, sabe, viço. É importante lavar o rosto com um sabonete próprio. E aí uma dica pra encurtar isso daí é o seguinte, leva o sabonete próprio pro rosto pra dentro do boxe. De manhã, na hora que você acordar, que você for tomar aquele banho de manhã, isso se você tomar banho antes de sair de casa, né? Lava o teu rosto durante o banho, que você vai tá ali, de repente, sei lá, lavou o cabelo, enquanto tá o condicionador ali no cabelo, pega o sabonete do rosto, passa lá, lava o rosto, você já vai economizar um pouco mais de tempo ali, né, dentro do banheiro mesmo. Se você não tem o hábito de tomar banho de manhã, quando você acorda, beleza. E se você não consegue encaixar, lavar o rosto durante o dia, lava o rosto na hora que você estiver tomando banho. O ideal é você lavar de manhã, assim que você acorda, e à noite antes de dormir. Mas, se pra você é muito difícil isso, você conseguir encaixar isso de alguma forma na tua rotina, cara, deixa o sabonete dentro do boxe e lava o rosto sempre que você for tomar banho. Lembrando que sabonete do corpo não se usa no rosto, beleza? São coisas completamente diferentes, a pele do nosso rosto é diferente da pele do nosso corpo, então, por isso, precisa ser um sabonete diferente. Se não, cara, você pode ressecar a tua pele ou deixar a tua pele oleosa. Segunda dica é usar um serum pra tratamento de espinha. E aí, tem serum que dá pra você usar ele tanto quanto prevenção, quanto pra tratamento se você já estiver com espinha. E a minha dica aqui não é pra você usar esse serum só quando você estiver com espinha, não. É você usar ele diariamente pra você prevenir as espinhas. E eu tenho usado um serum que é manipulado, na verdade, eu tenho gostado de usar produtos manipulados, justamente por isso, né? Que a gente consegue manipular ele de acordo com o que a gente tá precisando. E eu tava querendo muito um serum que fosse tanto pra tratamento de espinha, prevenção de espinha, e que também fosse um serum anti-idade, né? Que ajudasse ali a tratar rugas finas, reduzir linha de expressão. E esse serum aqui, ele tem essas duas coisas que eu mais queria, que foi receitado pela minha dermatologista. E ele tem a veia coloidal, que tem vitamina B1 e B2, que ajuda nesse lance de tratamento das acnes. E ele tem também a vitamina C, que a vitamina C, eu já cansei de falar pra vocês aqui no canal, que ela ajuda isso, né? Ela ajuda a revitalizar a pele, trata linhas de expressão, rugas, então ele tem outros componentes também. Mas esses dois, assim, são os principais. Ele tem aqui também hidrolive, enfim, tem outras coisas aqui, mas esses dois são os que eu quero falar pra vocês, porque era o que realmente eu tava querendo no serum. E é isso, às vezes a gente só procura o tratamento quando a gente já tá todo estrupiado, quando na realidade, gente, é o... Cara, isso é um mantra pra mim. A prevenção é o melhor tratamento, beleza? Então, essa minha segunda dica é você se prevenir. A receita desse serum aqui, tá na farmácia Essência Life, eu deixei a receita lá. Então, se você não tiver nenhum serum pra usar, não conhecer nenhum outro, e quiser usar esse aqui que eu tô usando, é só você entrar em contato com a Essência Life e falar, quero usar o mesmo serum que o Thiago tá usando. Eles estão com a minha receita lá, e eles vão fazer pra você, porque eu perguntei à doutora Mariana, e esse serum aqui, ele não tem contraindicação. Então, qualquer um pode usar, se você quiser usar, pode usar. Vou deixar o arroba, os contatos da Essência Life aqui na descrição do vídeo, beleza? Terceira dica é pra você que quer dar um volume no cabelo. Isso, no caso, se você gosta do seu cabelo com volume, eu gosto do meu cabelo com volume. E aí, se você quiser fazer isso de uma maneira prática, rápida, sem ter que usar secador, sem ter que usar cera, gel, eu confesso que eu ando duas coisas. Primeiro, minha vida tá muito corrida, não dá tempo de ficar secando com secador. E segundo, o meu cabelo... Eu tô com muita queda de cabelo, então eu tô dando uma evitada de usar secador, usar essas coisas assim, né? No calor, enfim, são coisas que causam queda de cabelo também. E aí, eu vou dar pra vocês uma dica, que é o que eu tenho usado, pra dar um pouco mais de volume no cabelo, sem ter que usar esses artifícios, né? Porque cera também pode causar queda de cabelo, enfim. A dica é o seguinte, nosso cabelo, ele tem um lado que ele fica mais baixo, e um lado que ele fica mais alto. Na hora que você penteia ele, joga ele de lado e tal, pra fazer tupete, tem um lado que ele fica mais baixo, e tem um lado que ele fica mais alto. A minha dica é, você pega o lado que ele fica mais baixo, você acabou de tomar banho, o cabelo tá molhado, você vai pentear o seu cabelo pro lado que ele fica mais baixo, pro lado que o seu cabelo fica todo minguado. Você penteia ali praquele lado, e fica de boa, vai fazendo as suas coisas, vai se arrumando e tal, e deixa o cabelo ir secando daquele jeito, né? Quando você for sair de casa, o seu cabelo já vai tá um pouco mais seco, tu pega e joga o cabelo pro lado, que vai te dar mais volume. Por quê? Além de ser o lado que o seu cabelo ganha um pouco mais de volume, por ele ter secado pro lado oposto, na hora que tu vira, ele dá aquela armada, e aí você não precisa usar cera, gel, nem secador, e ele fica legal. Pelo menos isso costuma dar certo comigo, e aí por isso que eu tô compartilhando essa dica com vocês. Claro que se você quiser dar uma intensificada ali, você pode usar cera, passa uma cera ali na mão e tal, esfrega, e vai ajustando ali o cabelo na hora de você jogar pro outro lado, que vai fazer durar mais tempo. Eu não tenho usado por conta da queda de cabelo, que eu tô dando uma segurada nesses produtos. Mas, se você não tiver queda de cabelo, quiser fazer isso, pode usar e me conta aqui depois. Volta pra me falar se deu certo, se não deu. Me conta lá no Instagram, caso você não me siga no Instagram, me segue lá no Instagram. E se você tá assistindo esse vídeo aqui, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino e ainda não tá inscrito no canal, meu filho, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. Clica logo nesse botão aí, não pensa não. Tem coisa que a gente faz na vida que a gente não tem que pensar. Clica aqui no botão vermelho, e bora fazer parte aí. Quarta dica é você hidratar o seu pé, e eu vou dar uma dica aqui pra você conseguir fazer isso molezinha, sem ocupar nenhum tempo. Você vai hidratar o teu pé dormindo, filhote. É o seguinte, primeiro que esse lance de não cuidar do pé, de, sabe, aquela masculinidade frágil, filho, deixa isso pra lá. O pé é teu, se você não cuida do teu pé, tu vai cuidar de quê nessa vida? Tem uma galera que costuma ralar, lixar, enfim, o pé, às vezes no banho, ou depois, quer pegar aquelas lixas de pé, sabe, e ficar lixando ali, pro pé não ficar todo rachado desse jeito. Mas, eu vou te contar uma parada, que eu já contei pra vocês aqui. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, é o seguinte, conforme a gente vai lixando o pé, o nosso corpo entende, tipo, cara, tá faltando pele lá naquele pé, vamos produzir mais pele pra lá. Então, é um ciclo vicioso, que tu vai ficar lixando o pé, seu corpo vai ficar produzindo, e aí você vai ficar eternamente tendo que lixar o teu pé. Quando, na real, você não tá tratando o problema na base. Por que que o nosso pé fica rachado? Porque ele fica ressecado. Então, o que que a gente precisa fazer? Não é lixar o pé, a gente precisa hidratar o pé. Uma forma de você hidratar o pé, gente, isso dá muito certo. Eu aprendi essa dica com a Gabi, que é fisioterapeuta, que faz a minha drenagem e tal, e aí ela me falou isso, e eu comecei a fazer, e dá muito certo. Que é, antes de dormir, tu pega o hidratante, passa no pé, e aí você bota uma meia, e dorme. É isso. Claro que assim, essa dica vai funcionar, ou pra quem mora em lugares frios, ou pra quem dorme com ar-condicionado. Porque se você mora num lugar quente, e não dorme com ar-condicionado, é um calor do caramba, você não vai conseguir colocar a meia. E aí você só passa o hidratante no pé, antes de dormir, filho. Tá tudo certo, é certeiro essa dica de hidratar o pé. Com o tempo, o seu pé, claro que não é assim, você fez uma vez e vai funcionar. Não, isso é um hábito, é uma rotina. E aí, se você tem o pé rachado, vai fazendo, vai na fé, que o seu pé vai hidratando, e com o tempo, ele vai perder esse aspecto de ressecado, e de rachado. Quinta dica, é você esfoliar o seu rosto. E aí, o que acontece? A nossa pele, ela se renova, é natural, isso faz parte do nosso corpo. Essa pele mais superficial, ela vai descamando, e aí vão ficando essas células mortas no nosso corpo. Sim, no nosso rosto, e no corpo inteiro. Só que assim, no rosto, acaba ficando uma aparência, às vezes, não muito legal. Por quê? Às vezes, essas células mortas no rosto, quando a gente não retira, primeiro, que ela não dá um bom viço na pele, não é uma pele qualidade, você olha, é uma pele opaca, essas células mortas, podem obstruir, os seus folículos, e aí pode vir espinha, cravo, foliculite, que é aquele lance, às vezes a gente faz barba, e aí o pelo vai nascendo encravado, e tal, então, isso é por conta, dessa célula morta, né, que ela vai se renovando, e a célula morta vai ficando ali, a pele, né, da célula morta, vai ficando ali, no nosso rosto. Então, a parada, pra você tirar essa pele morta, é você fazer esfoliação no teu rosto. E aí, a dica máster aqui, é você fazer essa esfoliação, antes de você fazer a barba. Por quê? Você tirando essa célula morta, antes de você fazer a barba, a lâmina, ela vai deslizar com mais facilidade, na hora que você estiver se barbeando, e também você vai, é, diminuir a possibilidade, de ter inflamação. Por quê? A tua pele vai estar limpa, então não tem célula morta ali, pra depois, né, com o folículo aberto, é uma certa agressão, que a gente faz com a lâmina, e aí a célula morta tá ali, e ela entrar ali, na ferida, né, da irritação, que a gente fez com a lâmina, e causar algum tipo de inflamação, e até mesmo foliculite. Então, é isso, antes de se barbear, você vai lá, e faz uma esfoliação no rosto. Depois de dois dias, é interessante, você esfoliar o teu rosto de novo, por quê? Os pelos que começaram a nascer, no que você for esfoliando, você vai ajudar a eles não ficarem encravados, e também não dar a foliculite. E uma coisa legal de você observar, é o seguinte, dá uma olhada no esfoliante que você tem. Existem uns que tem o granulado, que são, que é tipo aquela areinha que tem nele, que é o que vai esfoliar a pele. Às vezes, são poucos que tem, e elas não são muito abrasivas, sabe? Não são muito pontudas. Então, no que a gente passa, meio que não tá esfoliando muita coisa. E aí, se o seu esfoliante for desse tipo, que é bem espaçado e menos abrasivo, você pode usar até três vezes por semana. Mas, se o seu esfoliante for aquele mais abrasivo, tiver uma quantidade maior de granulados, e aí, é melhor você usar só duas vezes por semana, porque esfoliar o rosto com excesso, isso também pode te dar problema. Das duas, uma, ou pode ressecar o teu rosto, ou pode dar excesso de oleosidade, por conta do efeito rebote. Mas, na grande maioria da galera, acaba mesmo ressecando o rosto, porque você tira muita célula morta, então, você chega a tirar até a proteção natural da tua pele. Então, acaba dando aquela ressecada. Por isso, é importante você observar, pra você ver se você vai usar duas ou três vezes por semana. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, o pé de dinossauro, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê o Samuragos, é muito importante pra mim, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri